O programa Portifólio está começando aqui de um pedaço do paraíso no Rio Grande do Norte. Nós estamos em Tibaldo Sul e a descoberta dessa vez é esse hotel aqui. A sintonia com a natureza parece perfeita, né? Eu digo que é perfeita. A gente está num pedacinho do paraíso. A gente tem 8 mil metros quadrados de jardim. E a gente vê o beija-flor o tempo inteiro aqui rondando e é maravilhoso. A gente está na casa deles. Quem gosta de natureza e de um tratamento mega, exclusivo, único e especial, precisa vir conhecer o beija-flor exclusivo do hotel spa. Olha que luxo, gente. Até o nome é xixi. Oferecimento O Boticário. O Deparfum é Love Lily. Love Lily é O Boticário. Joana Baby. Aqui a vida começa mais feliz. Arte e conforto. Conforto e tecnologia.